Paciente em decúpto dorsal, fisioterapeuta ao lado do paciente na diagonal do movimento. No padrão flexor, o paciente é posicionado em leve abdução do membro contralateral, adução do membro ipsilateral, rotação externa, flexão plantar e inversão de tornozelo. Logo após, o fisioterapeuta realiza o reflexo de estiramento e solicita ao paciente, através do comando verbal, que ele levante dedos e pé, traga a perna para cima e para fora, girando o calcanhar para fora. Nesse padrão, o fisioterapeuta realiza uma leve tração do membro do paciente. No padrão extensor, o paciente inicia com flexão, abdução e rotação interna do quadril, doceflexão e aversão do tornozelo. Logo após, o fisioterapeuta realiza o reflexo de estiramento e solicita ao paciente, através do comando verbal, que ele abaixe dedos e pé, leve a perna para baixo e para dentro, girando o calcanhar para fora. Nesse padrão, o fisioterapeuta realiza uma aproximação do membro do paciente.